Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e a receita do dia é um bolo fit de banana com cacau, pessoal E pra essa receita vamos usar 3 bananas bem maduras, amassadinhas, tipo papinha de bebê Vamos usar também 3 ovos inteiros Vamos usar uma xícara de farinha de aveia, se você não tiver pode ser aveia em flocos também Vamos usar meia xícara de açúcar mascavo 3 colheres bem cheias de cacau 6 colheres de água 1 colher de fermento em pó E opcional, 1 colher de canela em pó Agora é só misturar muito bem Mexa tudo muito bem, por último coloque o fermento Só colocar em uma forma untada e levar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 minutos Bom pessoal, então o resultado desse maravilhoso bolo fit que eu acabei de passar, gente Olha isso Delícia E aí por cima eu enfeitei com aveia e uva passa, mas você pode colocar nozes, tá? Gente, um bolo totalmente funcional, tá? Você pode comer sem sair da sua dieta E assim, você pode incluir na alimentação das crianças também, tá? Eu simplesmente amei Então, se você também gostou, deixa aquele joinha bem caprichado Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Se puder, compartilhe com os amigos e familiares Assim vai me ajudar a divulgar os meus vídeos, o meu canal a crescer também E é isso Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar E que ele alcance a cada família com a tua paz Aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente Até o próximo Até o próximo